Música Foi ótimo isso aqui, era muito feio, a gente tinha vergonha até de trazer um amigo do serviço, que a rua era muito feia. A gente conseguiu esse benefício, a nossa casa ficou mais valorizada, inclusive agora eu estou fazendo um puxadinho aqui, estou aumentando, porque ficou mais valorizado e vai dar um aspecto melhor, né? Muita mudança, eu só andava por ali porque era melhor para mim, e agora eu só andava por aqui porque melhorou. Música Eu acho que é uma coisa importante e que vai ser replicada ao longo do tempo, na medida que a gente tem ainda mais de quase 70 ruas dignas para inaugurar. Nós vamos prosseguir, esse trabalho nós temos hoje aproximadamente 80 ruas funcionando nesse formato, eu já inaugurei algumas, não só em São Luís, como em outros municípios também, é um programa que veio para ficar porque ele é muito bem sucedido. Música